Oi meninas, hoje eu vou preparar uma receitinha que todo mundo ama aqui em casa a receitinha da vovó com um toque especial da mamãe vou fazer bolinho de fubá com cobertura de chocolate então ó, para a receitinha do nosso bolinho nós vamos precisar de uma colher de manteiguinha, uma xícara de leite, uma xícara de fubá dois ovinhos, aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo, tá? estão medidinhas aqui nessa tigelinha e vamos precisar de quatro colheres de açúcar então ó, vamos pegar nossa batedeira e começar a receitinha já já e aqui está a tigelinha da nossa batedeira e eu vou começar adicionando uma xícara de fubá nós vamos bater todos os ingredientes juntinho, vou colocar também a medida mais duas xícaras de farinha de trigo, acrescentamos também dois ovinhos então ó, vamos quebrar os ovinhos bem aqui, um e dois ovinhos, pronto agora vamos colocar uma xícara de leitinho bem aqui e vamos acrescentar também uma colher de manteiguinha então ó, a manteiguinha está bem aqui, vou deixá-la só um pouquinho fora da geladeira para poder ficar mais macia na hora de a gente tirar aqui ó, tá vendo? então fica melhor de tirar, prontinho, manteiguinha está aqui e agora vamos acrescentar as quatro colheres de açuquinha então vou deixar aqui, prontinho então ó, açuquinha vem aqui e foi uma, duas, três e quatro se vocês quiserem mais docinho, tá? vocês podem colocar mais um pouquinho aí então ó, aqui já está prontinho colocamos o leitinho, colocamos todos os ingredientes e agora vamos colocar para bater e nós vamos bater bastante a massa para que fique bem homogêneo, é muito bonito olha só como já está bem bonita essa massa então ó, depois de bater bem nós vamos acrescentar por último o fermento em pó então aqui está ele colherzinha de sobremesa bem aqui a gente coloca uma colherinha bem assim vamos voltar com a batedeira e dar mais uma batidinha bem pouquinho, tá? só para misturar prontinho, direitinho aqui, já deixei também o forno pré-aquecido 180 graus ó, bateu, bateu, prontinho a massa já está pronta e aqui está a nossa forminha de bolo ó, untei com um pouquinho de farinha lá no fundo e agora vamos colocar a nossa massa ó, olha só que massa mais bonita ficou bem cremosa e eu vou deixar ele espalhando bem assim prontinho espera que eu vou pegar uma colherinha para a gente poder raspar tudinho só uma batidinha para poder espalhar bem aqui temos um restinho aqui prontinho vamos raspar tudinho e o nosso bolinho vai crescer vai ficar muito, muito fofo muito gostoso só vou dar uma limpadinha aqui na parte de cima e já podemos levar para o forno então é bom a gente dar aquela batidinha assim para o bolo ficar bem dividido aqui e não ficar só de um lado a massa ou só do outro porque quando a gente coloca assim acaba que fica só de um ladinho, né? então ó, vamos levar para o forno e aqui no forno o nosso bolinho vai ficar de 35 a 45 minutinhos tá bom? vocês deixem ele até ficar bem douradinho vocês podem fazer o teste do palitinho de dente aí vocês colocam lá dentro da massa ver o que não saiu nada grudadinho ó, porque se a gente colocar assim ó tá vendo? sai grudadinho de massa então se tiver cru vai sair alguma coisinha grudada se não tiver não vai sair nadinha então ó, é um ótimo teste para a gente saber se o bolinho está assado, tá? então marque o tempinho certinho vamos deixar nosso bolinho assar bolinho no forno é hora de começar a preparar a nossa calda então peguei aqui uma paneirinha e para a nossa calda de chocolate eu vou usar uma xícara de leite condensado então ó a gente coloca aqui uma xícarazinha vamos usar meia xícara de achocolatado pode ser chocolate em bote também então vamos fazer com o ingrediente que nós temos em casa então usei meia xícarazinha e vamos pegar uma colher de manteiguinha então ó vou pegar aqui plantinho assim e a gente pega aqui ó uma colherinha bem assim então são esses três ingredientes a princípio mas vamos ter um segredinho bem especial para que essa calda fique bem gostosa vou segurar aqui prontinho agora vamos derreter tudinho ó vamos dissolver bem aqui tá vendo a manteiguinha o leite condensado e também o nosso achocolatado então a gente vai deixar aqui por um tempinho e já já eu volto meninas olhem só como ficou a calda depois de cinco minutinhos ela ainda não está pronta nós vamos acrescentar agora o ingrediente especial que é uma pitadinha de canela isso vai fazer toda a diferença nessa calda e ela vai ficar pronta daqui três minutinhos tá na hora que ela chegar no ponto ela vai endurecer só mais um pouquinho não pode passar deste tempo tá porque senão vai chegar no ponto de brigadeiro e a gente não vai fazer brigadeirinho né vamos fazer uma calda bem gostosa ó só precisa que ela engrosse mais um pouquinho então só mais três minutinhos e a gente já desliga o fogo meninas olha só o ponto da nossa calda tá vendo não está tão líquida quanto estava antes mas também não chegou ao ponto de endurecer né a ponto de enrolar o brigadeiro já desliguei o fogo e agora a calda vai ficar aqui esfriando esperando o nosso bolinho assar enquanto isso vamos preparar uma receitinha que eu adoro e tenho certeza que vocês também vão amar então vamos começar a nossa próxima receitinha vou fazer uma vitamina muito gostosa de queijo com goiabada então tem aqui uma xícara de goiabada em pedaços opa prontinho e tem aqui queijinho também em pedaços queijinho muito gostoso este daqui então ó queijinho vovó trouxe de presente e essa receitinha também é da vovó a gente coloca aqui tudinho acrescentamos ó leitinho então vamos fazer bastante porque as meninas amam tá a goiabada já é bem docinha mas eu vou colocar uma colherinha de açúcar tá só uma vocês olhem o docinho porque nós temos um pouquinho de sal nesse queijinho é um queijinho mais sem sal mas ele tira um pouquinho do docinho então ó a gente tapa tudinho vamos pegar o liquidificador e colocar pra bater e prontinho aqui está vamos agora usar o liquidificador e o segredinho dessa vitamina é deixar bater bem no mínimo 3 minutinhos batendo pra poder ficar tudo bem batidinho e não ficar pedacinho de nada tá bom e prontinho já bateu bem agora é hora de colocar nos copinhos porque essa vitamina é tudo de bom então vamos servir dois copinhos de vitamina bem geladinha porque foi assim que eu deixei o leitinho geladinho pra que a vitamina fique bem gostosa tá vendo com uns pedacinhos de queijinho mas fica uma delícia por isso eu falei que a gente tem que bater bem tá bom pra que os pedacinhos fiquem pequenininhos e passem pelo canudinho as meninas adoram tomando esses copinhos assim de canudinho então ó vitamininha pronta e adivinha que já está assado o nosso bolinho então vamos finalizar o bolinho pra que a gente possa fazer um lanchinho bem gostoso e olha só o que nós temos aqui um bolinho bem douradinho olha a marquinha do palitinho bem aqui então eu esperei só ele esfriar um pouquinho tá já olhei com o palitinho na hora que ele estava assando então está bem assadinho agora vamos desenformar e aqui nós já temos o pratinho trouxe aqui o nosso bolinho e agora colocamos o pratinho bem aqui e vamos virar este bolinho bem assim olha só que bolinho de fubá mais bonito tá vendo como a farinha ajuda a não deixar o bolo grudar ai cheirinho está muito bom agora vamos decorar com a nossa calda que está bem aqui pronto e vou colocar em cima desse jeito eu vou espalhando assim claro que ela vai caindo vai derretendo bem assim para dentro vou deixar a calda cair todinha para dentro e daí quando a gente cortar vai ter mais calda lá dentro eu gosto da calda nessa consistência se vocês quiserem deixar ela um pouquinho mais rolinha também pode agora vamos fazendo o desenho aqui do bolo vai cair um pouquinho de calda aqui para fora para que ele possa ficar bem bonitinho deixar um pouquinho para fora também ladinho de cá porque tem mais calda aqui e essa calda ficou muito gostosa e ela tem aquele detalhe do achocolatado junto da canela que deixa com gostinho maravilhoso então dêem só uma olhadinha neste bolinho olha só se não ficou bem lindinho então já chegou a melhor hora de todas que é a hora de cortar um pedacinho dessa delícia vamos aproveitar que ainda está morninho e já tirar um pratinho para servir para as meninas que estão aqui morrendo de vontade de lanchar olha só que delícia como o bolinho ficou cremoso olha aqui está vendo vamos cortar bem aqui prontinho bem assim com bastante calda e eu vou pegar né aqui deixa eu deixar aqui segurando vou pegar um pratinho então ó já peguei o pratinho a calda acaba grudando um pouquinho o bolinho mas é só pegar assim ó com o dedinho prontinho mãozinha limpinha e é hora de lanchar olha só quanta calda eu coloquei aqui que até caiu um pouquinho mas vocês veem o meio do bolinho como ficou então ficou um bolinho bem cremoso muito gostoso e aqui está o nosso pedacinho com bastante calda e é hora de comer hum né mãe que delícia é hora do meu dente é sim filha olha só mamãe trouxe esse bolinho bem gostoso receitinha da vovó e receitinha da mamãe também você vai experimentar e falar se está gostoso hum falar com a mamãe é tudo de bom hum bolinho de fubá hum eu adoro é da vovó não é? é sim e o chocolate é da mamãe hum isso a gente ama tudinho hum que delícia hum agora prova essa vitamina hum 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 que queijo com guanapata mas como assim me dá mais hum 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 mas que delícia eu amei 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 filhinha mais um pedacinho mais sim 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 hum hum mamãe eu adoro chocolate eu amei essa vitamina também mais um pouquinho sim 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 por favor hum hum mamãe eu quero mais um pedaço de bolinho é pelo visto você gostou mesmo combinou filha você achou uma combinação assim muito gostosa uma combinação maravilhosa hum bolinho de fubá e chocolate hum esse chocolate está muito gostoso hum am 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 gostoso hum eu amei vamos meninas o videozinho acabou mas não te veção não porque amanhã tem vídeo novo aqui no canal então se você ainda não esqueça escreve aqui embaixo e também deixe o seu gostei tá bom todo mundo que faz parte da turminha deixa um gostei assim ó que tchau valeu alto amanhã a gente vem aqui para poder comer e ficar de mortal mega beijinho de coração hum tchau tchau eu quero mais vitamina tchau 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 tchau